Música 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 Vamos lá, vamos lá fazer o react desse trailer maravilhoso Música 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 Esse cara que é o Homem-Aranha Já mudou de Homem-Aranha? Já? Não era o outro cara? Parece aquele jogador genérico do Chelsea, tá ligado? Da seleção inglesa Será que um daqueles cara do Chelsea, do Manchester United Da seleção inglesa do Tottenham Será que aqueles cara não pode ser o Homem-Aranha? Essa é a pergunta que eu deixo Que bola ele não sabe jogar, né? Música 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 É ele de novo? É o mesmo cara? Ou já mudou de novo de Spider? Então agora todo mundo sabe que ele é o... Miles Morales Música Mas ela não era ruiva? Vamos lá Música 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 E agora todo mundo sabe. Mas isso não é sobre... sobre mim? Isso está perdoando muitas pessoas. Eu só estava pensando sobre como fixar tudo isso. Então, Peter. Para que eu ganho o prazer? Eu estou desculpando por você, senhor. Por favor, nós salvamos parte do universo. Eu acho que estamos além de você me chamar, senhor. Ok, Steven. Isso parece estranho, mas eu vou permitir. Quando o Mysterio revelou minha identidade, meu tempo eu tenho que saber. Eu estava perguntando se talvez você pudesse fazer isso para que ele nunca fez. É estranho. Não pegue esse pedaço. Ok. Eu não vou. O mundo todo está se esquecendo que Peter Parker é Spider-Man. Espera, todo mundo? Algumas pessoas ainda não sabem. Não é assim que funciona. Então, MJ vai esquecer de tudo que eu já vi. É o que você quer dizer, Winter? Deixe-me se amando com o pedaço. Oh meu Deus, Ned. Ele é meu melhor amigo. Minha mãe deve realmente parar de falar. É o que você quer dizer. Que você quer dizer. É o que você quer dizer. Calma aí. Deixa eu entender o enredo. Descobriram que o Peter Parker botou no Face que ele era o Homem-Aranha. Aí todo mundo descobriu que ele era o Homem-Aranha. Aí na escola os cara ficaram zoando ele de aranhudo, de aranhão. Aí ele começou a sofrer bule Aí ele foi atrás do Alan Turing Pra criptografar As mensagens enviadas No Face Pra ninguém mais saber que ele era o Homem-Aranha Soltou-lhe o poder, ó Caralho, multiverso, mano E ele virou O Dr. Aquitarius, mano Ele virou o Dr. Aquitarius Agora, deformou o tempo Aí, o Dr. Aquitarius, aí, ó Caralho, ele tá todo tecnológico Mas eu entendi Entendi Todo mundo sabia já que ele era Aquilo ali é o final do filme, né O que eu acho que acontece? Ele fez um monte de merda, vai destruir a cidade Como tantos filmes de herói Vai destruir a cidade toda Destrói a escola Despedaça o coração Da April 1, o namorada dele Aí, aquela parte ali que ele chega lá E fala com o Alan Turing É pra acabar Aí acaba o filme O cara vai lá e Ah, desfiz tudo o que você fez Ninguém sabe mais que você é o Homem-Aranha Aí, ninguém fica atrás dele Mas é uma parada de covarde, né Covarde esse cara Esse Homem-Aranha Porque o cara faz um monte de merda Né Aí depois ele vai lá e E diz que não Que ele não é o Homem-Aranha, não Bom, eu achei uma merda Ah, você vai ver, Baltar? Não Porque, tipo assim Acontece um monte de coisa Eu, pra mim O tempo é pra frente, cara O Homem-Aranha Já venceu o Octarius O Homem-Aranha Já nem é mais o Peter Parker, cara É o Miles Morales Alguém me explica isso Aí, do nada Volta Aí eu volto o Doutor Octarius Pô, já morreu o Octarius, cara Eu não consigo entender, cara Os caras ficam mudando tudo Aí teve um que o cara botou Que tinha o... Um filme que eu vi Um último Que tinha os Gêmeos Que o Gêmeo era super rápido Aí tinha... O Homem-Aranha Era um moleque de 13 anos Que nem era o Peter Parker ainda Era um outro Homem-Aranha Que pouquíssimas pessoas sabem Que existiu Aí o... O Homem de Ferro ficava batendo nele Os caras batiam nele Era um outro Homem-Aranha Pô, horrível, cara React do Mago Pô, o que eu quero ver desse Mago, cara? Não tem nada pra ver de Mago Qual é o canal do Mago? Fala, galera Você está no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones E esse é o grande momento, hein, galera Saiu o trailer do novo filme do Homem-Aranha É agora que nós vamos ver Se os rumores e especulações Sobre esse filme Era reais ou não Caralho, o maluco está palitando o dente, mano Acabou de comer Ele acabou de comer Não escovou o dente Ele já viu esse trailer dez vezes E agora ele faz o vídeo aí falando Não Porra, todos os nerds estão esperando esse momento Três minutos Acabou de sair Eu não vi nada Eu não vi o negócio que vazou ontem Não vi Sei, sei, Mago Vamos ver junto Vamos ver Esse grande, grande momento Tá certo? Vamos ver juntos Foda, você está de sacanagem Caralho, que porra é essa, cara Vamos lá Vamos lá, galera Começa aí RJ e o Homem-Aranha Quem? Ele com o traje preto Ou seja, final Do segundo filme Vamos ver o que vai acontecer Como assim segundo filme? Já teve outro Homem-Aranha desse cara? Não é possível Teve dois? Mas o último Homem-Aranha Não era o da Kristen Dunst Ele apareceu também no Vingadores É, do Vingadores a gente falou Que os caras ficavam batendo nele Vamos ver Doutor Estranho logo de cara Caraca Doutor Estranho logo de cara Doutor Estranho logo de cara Já está aqui Não é brincadeira Esse Doutor Estranho É do Homem-Aranha mesmo? Ele apareceu aí Ele não é do Homem-Aranha Ele é de outro negócio Acho que é do Thor, né? Sei lá Né? Tá bom Teaser oficial Tá, tá falando Então tipo Já tá falando Como que no final do outro Revelou Que ele era O Que o Peter Parker É o Homem-Aranha A gente tá falando É o Homem-Aranha e tal E ela tá falando aí e tal Isso no interior O que a gente quer ver É outra coisa Vamos lá O que o Mauro quer ver, cara? A gente pode ficar aqui Eu achei Essa Não, calma aí Vamos falar sério Essa mulher é Mary Jane? Não é possível Ah, inventaram outro nome? Tomou muita loucura lá embaixo Olha o Jonah J. Jameson O Jonah J. Jameson Eu não matei Mysterio Ele tá sendo Né? Investigado aí e tal Agora temos o Jonah Jameson Agora ele A identidade secreta dele Foi Quebrada, né? Todo mundo sabe Que ele é Vamos lá Tô tentando prender ele O diretor deve ter falado assim Porra, Mauro A galera vai perceber Que tu já viu A porra do trailer, cara Cara, presta atenção Para de falar merda Você tá aliviado? O que que você acha disso? Aliviado com o que? Pra matar a Maia ali atrás Beleza Como é que você fala pra alguém Que você é o Homem-Aranha, né? Interessante isso Que é uma coisa Que não é comum Na história dos originais Ninguém nunca sabe Que ele é o Como é que conserto isso? Tá grande mais Vai ter o Doutor Estranho Muito dentro da história O Doutor Estranho Mora na casa de gelo, mano Irado, hein Irado Peraí, peraí, peraí Volta aí, volta aí Essa skin aí Do Homem-Aranha aqui Tá diferenciada A roupa toda preta e tal Legal Ele pede pro Doutor Estranho Tentar impedir Olha isso Que o Mysterio Revele a identidade secreta dele Ou seja, mudar o tempo Rapaz Caralho, vai dar merda Vai dar merda Caralho, Mago Vai dar merda esse filme, mano E o Doutor Estranho vai tentar Não usa esse feitiço Muito perigoso Tá bom, não vou Não vai não, né Meu Deus, cara Todo mundo vai esquecer Que o Peter Parker é o Homem-Aranha Vai esquecer, mano Como se alguém ligasse De verdade, né Todo mundo sabe, né Que o Peter Parker é o Homem-Aranha Pô E aí o Doutor Estranho Tá fazendo O Feitiço E o Homem-Aranha Pô, vai não sei o que A MJ vai esquecer Que eu não sei o que Calma É Irado O Ned vai esquecer também Para de falar Pera aí Vamos ver se a gente conseguiu Capitar alguma coisa Nesses Nesse fluxo aqui Não, realmente parece que são só flashes e tal Esse Natal Eles mexeram com a estabilidade do tempo e espaço O problema é você tentando ver duas vidas diferentes Cara, a roupa, né Que ele usou na garra infinita, né Ele usou? Pra mim era o Omega Head O Rap Caralho Vocês já podem saber Mas eu não sei ainda, tá Essa aqui É a bomba do Andy Verde A Pokébola Você é Pokébola Teve o Andy Verde em duas Duas versões do Homem-Aranha Mas a única que contou foi a primeira do Tobey Maguire Toma cuidado com o que você deseja O Octo pra gente saber que ele tava, né Ele aí Hello Peter Hello Peter Ah, não Acabou Não, fala que tem mais Acabou, véi Ah, foi Ah, pô Eles estão escondendo o jogo Eles estão escondendo o jogo Ok Estão escondendo A bomba É Do Duende Verde Do William Dafoe Do William Dafoe E aí, cara Eles vão trazer o Alfred Molina de volta com o Octo Eles vão trazer O O Green Goblin do William Dafoe Não tem que confirmar se o William Dafoe traz essa história E não vai ter o Tobey Maguire e o Garfield Eu sei que vazaram coisas, ok Reaction do Sidão Ah, não Vamos ver quem foi mais ridículo Caralho Ele meteu um que trailer foi esse Meu Deus Vocês sabem que eu sou louco pelo Homem-Aranha Não é toque Eu tenho tantos vídeos aqui de jogos do Homem-Aranha, tá ligado Principalmente Tudo copiado dos outros, né, Sidão Aí sai esse trailer Vamos assistir junto, vai Vamos assistir junto Porque Puta merda Isso aqui é um evento, cara Pra mim parece que isso Isso aqui é tão grande quanto o Ultimato, tá ligado Pra mim Pra fã de Homem-Aranha Bora ver então O Sr. Stark Partiu Ah, essa aqui é boa Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das Aranhas machos de hipnotizar as fêmeas Para, fala sério Sim, meu Lorde Aranha A gente pode passar o dia aqui em cima Tá uma loucura lá embaixo Que loucura, né, mano Cara, eu tô achando isso muito massa de ter consequência real Pra terem revelado mesmo a identidade dele Eu acho isso muito massa, cara Eu gosto desse tipo de coisa aqui Sai um pouco do padrão, do conforto de só ser o Homem-Aranha enfrentar os inimigos Agora lascou Revelaram, deu merda, tá ligado Todo mundo atrás dele Exatamente, mano Essa é a questão Mas na escolinha, só o selfie, irmão Só o... Como, Sony? Como que ele vai resolver isso, Sony? Ele vai chamar a Sony, vai chamar a Marvel e vai falar Resolve pra nós Aqui devo o prazer Desculpe incomodar, senhor Por favor, nós salvamos metade do universo juntos Eu acho que não tem pra que me chamar de senhor Ok, Steven É esquisito, mas eu vou deixar Agora não vai ser mais Sr. Stark Vai ser Sr. Steven Cara, ele tá com a roupa preta aqui, mano Não, é branca Cara, tem algo de muito estranho nessa pescadela dele, mano Ele já viu o trailer, ele não falou na início que viu o trailer, cara O Peter Parker é o Homem-Aranha Então a MJ vai esquecer tudo o que a gente viveu Para de mexer com o feitiço Caraca, o Matt é meu melhor amigo E a Tia May devia saber Para de me falar Muito foda, mano O que aconteceu? Deu ruim Peterzinho Cara, eu acho isso muito foda, mano Olha aí Da onde que vem esse raio, hein? Da onde? Mas, cara, eu acho isso muito foda, tá ligado? Esses efeitão assim do Doutor Estranho Do filme do Doutor Estranho Eu já achei espetacular isso aqui, mano E trazer isso com o Homem-Aranha junta Mas ele não tá ainda, velho Olha que louco, mano Nossa senhora Cara, essa cena é espetacular Eu tô botando ela de thumbnail e tudo nos trailers, né? Muito foda Ele tirando o Peter do Homem-Aranha Mas que porra é essa, tá ligado? E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará Carinha de ferro ali Mano Deu pau se não era certa Tu tá maluco, velho? Em inglês você ouve de quem que é a voz Dublado não Mas em inglês você já sabe de quem que é essa risada, cara Tá vendo como é que a gente já viu o trailer? Caralho, o maluco não consegue nem esconder, cara Olha ele mete assim Nossa, essa piscada dele é muito estranha, né? Oi, Peter Olá, Peter Puta que pariu, moleque Muito bom, mano Olá, Peter Ele não falou Olá, Peter pra ele Ele não falou pro Tom Holland Ele não falou Olá, Peter pro Sr. Stark Ele falou pro Maguisson Nosso querido Maguire, mano Lógico que ele falou pro Maguire, tá ligado? Certeza Não, cara, quem é o Maguire, cara? O Homem-Aranha do primeiro filme Ah Ah Esse foi isso Esse foi isso É interessante Cara, que trailer sensacional Os caras devem só Pô, não sei vocês Mas eu tenho maior vontade de apertar o cidão, mano Apertar a bochecha dele Apertar a barriga dele Meu Deus, ele é todo fofinho Deve fazer barulhinho e tudo, hein? Hihi, hihi Hihi, hihi Canta, aperta a barriguinha dele Hihi